Bom dia a todos, voltando aqui do Ark, eu estou aqui com o meu Moshops do Navel, dando uma formada nas trilobitas, não está rendendo muita coisa, mas já é alguma coisa, dá para a gente construir alguma coisinha ainda. E na volta da base tem essa prainha, nem sei se estou na volta da base ainda, por causa que dentro da água ele anda muito rápido, estava tentando formar lá dentro, daí apareceu umas aqui fora agora, umas trilobitas, quer ver uma dentro da água, a criatura aí dentro da água, hum, ele aí cai de peixe. Parmei, caro de peixe. Meu Deus. Cacilda. Acho que essa aqui é a minha ilha. Vamos voltar para ela. Oi, tem uma dano de queda. Essa é a minha ilha. Ah, esse meu Moshops aqui precisa de carne de peixe não. A gente conseguiu com a baleia, se eu não estou enganado. A baleia dá para usar dentro da água, deixa eu ver que deve ver. Level 20. Hum, vai ser grande coisa para a base. Correndo, será que é para cá? É para cá, é para cá. Acho que é aqui que entra para a base. Tentei fazer uma subida de escada, não deu certo. Vou fazer a escada do mod. Hum, vou ver se dá para fazer alguma coisa com... Com umas pérola negras que a gente pegou com ele. Deixa ele aqui, na garagem. Ah, esse aqui é um... Uma das duas do mod, só que não funciona, não é funcional. Não consegue usar. Aqui, carne de peixe nobre. As 14. Petróleo. Kitinhas. A gente usa bastante. Madeira, palha. Aqui, aqui. O lixo. O lixo. O lixo. Consegui? Não vou. Muita fibra. Cadê a fibra? Vamos levar um pouco aqui. Vamos levar um pack desse aqui também, que ele já vai para mais andar. Vamos dar uma olhada naquela ilha, lá. A gente ficou com coisa. Tem que ir na Redwood, pegar a CEP. Vou tentar falar um pouco mais alto. também, na hora de gravar. Opa, aqui tem um lobo. Vários lobos. Muitos lobos. Tem mais um lá. Mais um. Mais um. Mais um bando. manteca da lábio. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. ai eu não fiz bola ainda, tem dois peguei um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze vamos lá ah deu bem, quase quase morreu um um level oitenta e cinco se fosse o mais alto não ia dar certo pega a carne de peixe nobre não conta a carne de peixe nobre pra ele não adianta botar a gente achou um pronto alguma coisa aí quer matar como larga isso aqui cruz o velho olha ai o velho o velho o velho o velho o velho que mais o velho então vai dar uma nota o velho que mais nós estamos aqui com uma nota não sei se vai aparecer no vídeo essas lagadas da imagem que é um novo solto aqui é uma questão do nosso louco então preto não é não é não é não é não é um e não é que neste governo Onde é que está esse livro? Vamos lá. Uns defuntos tudo aí. Pegar um rubão pra nós. A cara está muito nogada. Teninha. Flecha. Aqui. Só que vou pra cá. Fechando de um arco. Vou pra cá. Ai, peraí. Boa. Acabou que ele está. Show. Vim. Vou pegar o nosso lobo. Da pokeball. Levar pra base. Nagado. Vamos lá. Esse aqui não é pra cá. A nossa base é... Acho que está lá. Não sei lá. Nunca sei. Vamos lá no mar. Nossa, é uma outra ilha também. Acho que é essa daqui. Essa daqui. Vamos lá no mar. Não, não é pra lá. Isso aí. É bem longe. Acho que é que é que é o mapa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar por cima aqui. Então vamos ver o que que tem aqui. Já está dando umas trancadas. Ah, dos denonicos. Vamos lá no mar. Vamos ver. Algumas coisas. Acho que ali na frente que é a nossa base. Tem basilisco. Basilio ali. Tem basilisco em cima da nossa montanha aqui. Tem aquela lua louca lá. Que a gente vai tentar chegar lá pra ver o que que é. Isso é só um decorativo. Chegando aqui. De volta. Show de bola. Descande ovelha aqui. E vamos dar uma testadinha no nosso lobo. Terrível. Petróleo. Petróleo. Petina. Pérola. Vamos soltar o lobo. Mas antes de mais nada. Vamos fazer também o ep. Vamos ver. Vamos fazer o botão. Como vai se dá. Não tem sim. Não tem. É natural sim gente, como não tem, é aqui, mas é aqui. Ficaria mais cimento. Pra cá. Agora vai fazer uns... Não vai não fazer, não vai ter recurso suficiente. Não, vou fazer mais uns dois desses pra começo. Se dá um dado. Vamos fazer um desse. E um desse. Isso aqui é importante. Se dá, dá. Vou fazer uma dessa aqui também, se der. Que é a Dini Station pra nos deixar os nossos dinos. Aqui tem um já dos nossos dinos. Vamos deixar dentro de uma base dessas. Vou deixar aqui mesmo. Um botãozinho aqui. Aqui. Tem um já botão aqui na base. Vamos botar um H. Station no chão. Station não. InStorage. Terminal. Aqui. Show de bom. Aqui só. Coloquei bem no chão. Bem aqui mesmo. Bem aqui mesmo. Deu. Porta um. Aqui tá. Que peso aqui. Deixaing malim, mano. ível. E aí E aí E aí E aí E aí Isso é muito rápido ai A velocidade deles é muito rápida, cara Um pouco de dano Nossa, vai tomar dano de queda Tá vendo que tem cupidão 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 Um pouco mais Por causa que tem cupidão E aí Já vem Tchau 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 o o o assim o o e o o e Tchau. Vou encerrar o vídeo por aqui, já tá gigantesco esse vídeo aí, acho que era isso aí por enquanto, vou mostrar o lobão, vamos tentar fazer, craftar algumas coisas aí, mesmo com esse pouco recurso que a gente tem, num próximo vídeo aí. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Tchau.